A aplicação Coel, para mim, é uma aplicação pensada nas pessoas portadoras de discurso múltipla, que poderá ser uma mais-valia para elas, no sentido que pode contribuir para melhorar a qualidade de vida, as suas rotinas, e também para os profissionais, se bem aproveitada uma boa ferramenta de trabalho para chegarmos mais próximos dessas pessoas. O diário da aplicação Coel poderá ser sempre uma mais-valia. Para mim, é uma das mais-valias da aplicação. Porque, como enfermeira, há uma grande preocupação na adesão à terapêutica, que é auxiliada também pelo próprio diário, com os alertas, com as notificações, e também porque permite à pessoa registrar os sintomas, dúvidas e até potenciais alterações de estado, que nos permitam, depois em consulta, tentar contextualizar e perceber se temos um sinal de surto ou até sintoma de progressão da doença. Na gestão da vida de uma pessoa com discurso múltipla, o enfermeiro poderá ter vários papéis. Eu, no meio 3, eu considero que é extremamente importante o papel de educador, no sentido em que vai ajudar a pessoa a aceitar o seu estado de saúde, a aprender a viver com a sua situação de doença, e alertando para a importância de uma adesão à terapêutica, à prevenção de complicações, e também treinando com ele estratégias para ele melhor se adaptar à sua situação concreta. Por outro lado, também somos cuidadores, porque somos o elo principal entre o doente e o resto da equipa multidisciplinar, estamos muito próximos dele, e somos parceiros, porque a nossa atividade desenvolve-se basicamente através de uma comunicação efetiva, e, quando bem estabelecida, esta relação terapêutica permite com que o doente se sinta bastante à vontade connosco, e consiga partilhar mais facilmente as suas dúvidas e as suas incertezas. A Coel, para os enfermeiros, poderá ser mais uma ferramenta para ajudar esta pessoa no caminho da sua vida, uma vez que lhe permite, primeiro, ter informação fidedigna relativamente ao seu estado físico, promove hábitos de vida saudáveis e, também, por outro lado, permite, através do diário, um registro da terapêutica, da sintomatologia, que ele possa depois partilhar com a sua equipa assistencial. O facto de ser uma aplicação interativa, ter o chat, permite que haja o escurecimento de dúvidas em tempo real. Isso também faz com que haja um profissional diferenciado, especializado em escurose múltipla, para tentar dar resposta às dúvidas que vão surgindo aos nossos doentes. Por outro lado, como enfermeira, eu acredito que poderá fortalecer o laço que existe na relação terapêutica entre enfermeiro e doente. Eu acredito que a COEL poderá ser mais uma ajuda nesse sentido, porque nos permitirá estar cientes das necessidades reais daquela pessoa e, dessa forma, dar uma resposta adequada, promovendo a sua qualidade de vida. O que é a Embaixadora da COEL? Porque eu acredito que tudo o que seja desenvolvido com o intuito de ajudar a pessoa portadora de uma doença crónica, principalmente o adulto jovem, em que está numa fase cheia de expectativas, que possa ser uma mais-valia, tanto para ele, como para a pessoa que trabalha nessa área. Acho que com a COEL nos conseguimos aproximar da vida real, não só daquilo que conhecemos em contexto de consulta, conseguimos perceber em que momento a pessoa sentiu determinada coisa, em que momento a pessoa se esqueceu de tomar a medicação e porquê. E daí também conseguimos cumprir a nossa missão, que é tentar, de todas as formas, melhorar a qualidade de vida destas pessoas. Legenda Adriana Zanotto